Há tanto que não sabemos sobre possíveis mundos fora do nosso sistema solar, pode ter alienígenas, pode haver água e um verdadeiro mistério, hoje veremos algumas coisas que a NASA não soube explicar. Marte pode ter sido um planeta como a Terra, e ainda nem arranhamos o sistema solar, há muitas perguntas sem respostas. Estamos aprendendo novas coisas todos os dias sobre Marte, desde uma porta em Marte para um possível gorila gigante até esculturas que parecem anjos. Aqui estão algumas curiosidades mais estranhas e misteriosas capturadas pela NASA. O Mars Curiosity da NASA revelou algumas fotos interessantes ao carregá-los para seu site. Muitas pessoas vieram rapidamente apontar que o planeta vermelho estava escondendo uma colher que eles chamavam de colher flutuante. Logo a internet foi tomada por comentários, como a Sarah que diz realmente ter visto uma colher gigante em Marte. Um canal no YouTube de especialista aponta que pode ser uma civilização antiga chamada Lost Civilization-E. Não sei você mais eu não consigo imaginar uma civilização antiga que tenha necessidade de uma colher gigante. A NASA estava explorando Marte e eles encontraram um alienígena morto e parecia que era recente, supostamente eles têm usado para experimentos desde então, foi encontrado em meados da década de 1980. Você acha que a NASA realmente encontrou um alienígena em Marte? Se sim, como eles conseguiram voltar para a Terra? Deixe-nos saber sobre a sua opinião em relação ao que acabamos de revelar no vídeo. Picos com esculturas estranhas. Marte parece ser principalmente uma terra plana com poeira, algumas colinas e rochas e não muito mais, mas sempre que os rovers da NASA vêm através de tudo que se destaca da paisagem estéreo eles levam bastante fotos dele para que possamos aprender mais sobre. Os estranhos picos esculturais do planeta vermelho em 2022, saindo como um polegar dolorido literalmente parecia estranha as espigas de rocha, eram estreitas e retorcidas e altas e pareciam árvores fossilizadas não eram claro que eram. Apenas mais pedras de acordo com o sete, uma pesquisa sem fins lucrativos que explora as origens e a natureza da vida no universo a picos incomuns eram provavelmente os rochedos de fraturas antigas em rochas sedimentares. Eles disseram que o resto da rocha foram feitos de material mais macio que tinha corroído para ser justo que faz sentido Marte tem uma atmosfera incrivelmente fina e pode ser extremamente difícil. Rock do Bootcrack. A NASA nunca pareceu ter um senso de humor, mas tudo mudou depois da descoberta de uma rocha que se parece com uma bunda, mas temos o prazer de anunciar que a NASA também diz parecer uma bunda e depois divulgou as fotos tiradas pelo Perseverança rover fotógrafo marciano e o engenheiro de software Kevin Gil da NASA JPL chamou de Bootcrack Rock, quando ele tweetou sobre isso, talvez chamando sua. Criança interior Kevin corrigiu uma série de imagens parciais juntas para revelar a pedra em toda sua glória, e postou uma foto completa dele em junho de 2021 e, não era a primeira rocha em forma de bunda a ser vista no planeta vermelho no espaço de 2021. O escritor Jason Major avistou uma rocha em forma de bunda em uma foto e tritou atrevidamente sobre isso dizendo que a NASA provavelmente não vai estudá-la, mas ele espera que alguém fale sobre, o rover realmente levou uma imagem melhor dele, então temos que ver uma imagem bastante clara. Um anjo em Marte Assim como na Terra, Marte tem estações durante o verão, o Thorin ocorre no Polo Sul e podemos ver algumas belas imagens legais como este anjo, por exemplo imagens divulgadas pelo espaço europeu. A agência em 2020 mostra o que parece ser um anjo formado em sangue é muito menos assustador do que isso, embora antes de tudo a imagem estranha só é visível agora porque toda essa área de Marte seria geralmente coberta em um 250 milhas de gelo. Sem a calota de gelo agora podemos ver o que esta. Debaixo da calota do anjo parece uma parede inclinada e íngreme de um cratera de impacto. A EPA acredita que uma poluição de meteorito teria acontecido lá com o meteoro cavando fundo, a crosta de Marte formando uma cratera e descobrindo camadas de sedimentos antigos, e as camadas de coisas vermelhas com forma de anjo, não tenho certeza do que é, mas eles tem teorias que acham esses escuros depósitos em todo Marte, então eles pensam é o resultado de uma antiga atividade vulcânica de. Asteróides e fortes ventos podem trazer as cicatrizes vermelhas para a superfície, tudo isso ajudou a formar uma superfície parecida com um anjo. Que nos deixa mais curiosos do que satisfeito, mas o que você acha que está acontecendo? Existe vida e a água em Marte? Deixa nos comentários abaixo, se inscreva no canal, muito obrigado por assistir e tenha um bom dia!